Música Boa noite irmãos, que o Senhor continue nos abençoando Pode abrir a sua Bíblia em Malaquias 4 Vamos ler o versículo 5 e 6 primeiramente Depois nós vamos ler Lucas 17, verso 22 ao 30 Vocês ouviram ele dizendo, ele fez mais em Jeffersonville, Indiana Do que ele fez na Galileia ou na sua própria terra O mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente Não é o homem que faz, é ele É ele que continua sendo tudo em todos Lemos aqui em Malaquias 4, 5 e 6 Capítulo 4, versículo 5 e versículo 6 que diz Eis que eu vos enviarei o profeta Elias Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor E ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra Com maldição Você vê quão importante a mensagem desse dia Se não fosse essa mensagem A terra toda seria amaldiçoada Deus não tem compromisso com as denominações Compromisso de Deus é com a sua palavra Vamos ler ainda em Lucas 17, 22 ao 30 E disse aos discípulos Dias virão Em que desejareis ver um dos dias do filho do homem E não o vereis E dir-vos-ão Ei-lo aqui Ou ei-lo ali Não vades Nem os cigais Porque como o relâmpago Alumia desde uma extremidade Inferior do céu Até a outra extremidade Assim será também o filho do homem no seu dia Mas primeiro Convém que ele padeça muito E seja reprovado por esta geração Você pode observar na leitura Que Jesus está falando aqui De um dia posterior Um tempo posterior O seu sofrimento A rejeição dele por Israel Ele diz aqui Mas primeiro Quer dizer, antes que isso aconteça Primeiro Convém que ele Que ele padeça muito E seja reprovado por esta geração E como aconteceu nos dias de Noé Assim será também nos dias Do filho do homem Comiam Bebiam Casavam E davam-se em casamento E você Não há nada errado em casar E em comer Só que as pessoas Estão vivendo para isso somente Para comer Para casar Descasar Casar de novo E não colocando o reino de Deus primeiro Então comiam Bebiam Casavam Davam-se em casamento Até o dia em que Noé Entrou na arca E veio o dilúvio E os consumiu a todos Como também da mesma maneira Aconteceu nos dias de Ló Comiam Bebiam Compravam Vendiam Grandes comércios Plantavam E edificavam Mas no dia Em que Ló Saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo Enxofre E os consumiu A todos Agora preste atenção O último versículo Vamos ler o 30 Assim será Assim será no dia Em que o filho do homem Se há de manifestar Quer dizer Tomou Duas épocas Sodoma e Gomorra Dia de Noé E Sodoma e Gomorra Para representar Esse dia Da manifestação Do filho do homem Oremos Pai Celestial Temos Senhor Lido a tua palavra E agora Te pedimos Que o Senhor Nos ajude Durante Alguns Momentos Que estaremos Considerando A tua palavra Que o Senhor Abençoe A cada um Dos teus filhos Os que estão Aqui reunidos Nesta noite Como aqueles Que estão também Ali na conexão Através da internet Nós os colocamos Diante de ti Pai Pedindo a graça Do Senhor Que o Senhor Possa Vificar a palavra Porque não Viemos aqui Para contar Uma história Não viemos Aqui Para apenas Ter um Serviço Religioso Nós Viemos aqui Para te adorar E para ouvir A tua palavra Que o Senhor Possa Nos ajudar Aqui Que o teu Espírito Possa Verdadeiramente Vivificar a Sua palavra Pai Pois entregamos Nos aqui Para o Serviço Do Senhor No nome Santo Senhor Jesus E para a glória Do teu nome Pai É a nossa oração No nome De Jesus Cristo Sobre-me Graça Do Senhor Cobre-me Graça Do Senhor Que a honra E feliz Salvou Teus Cego Vou Mais Vejo Já Perdido Ele Me Achou Podeis tomar Assento Irmãos Se queremos Falar um pouquinho Nesta noite O ler Da mensagem Primeiramente Da mensagem A festa Das trombetas Sobre O Mombrana Falando Da manifestação Do filho Do homem O filho Do homem É Jesus Cristo Mas ele Prometeu Que se manifestaria Mas A palavra Filho do homem É o título Dado a um Profeta Por isso Por isso Ele veio Manifestou-se Primeiramente Como um profeta Porque Moisés Disse Que O Senhor Levantaria Um profeta Como ele E seria Que aquele Que não Escutasse Esse profeta Seria cortado De Israel E foi isso Que aconteceu Ele veio E Antes dele Ser oferecido Como um sacrifício Porque ele Deu a sua vida Por nós Ele manifestou-se Como um profeta Ele tinha Um ministério Profético Filho Do homem É um título Dado aos profetas Diz o irmão Brana Os outros profetas Eram profetas De Deus E ele era o Deus Dos profetas Mas ele veio Com Um ministério Profético Agora ele Prometeu Que daria Ao mundo gentil Porque ele Não faz Acepção De pessoas Ele prometeu Que daria Ao mundo gentil A mesma chance Que ele deu A Israel Por isso A mensagem Nesse dia Tem percorrido A terra Você Não ouve De campanhas Dessa mensagem Em Israel Porque Israel Terá a sua oportunidade Não que não Entre alguns Judeus Que fazem parte Da noiva Esses que entram Agora Entram Como fazendo Parte da noiva Os outros Que vão entrar Depois Eles não são Parte da noiva Eles entram Como Israel Serão como Os guardiões Da noiva E eles Virão depois Naquele período De três anos e meio Da profecia De Moisés E Elias Mas voltando A escritura Que lemos Então em Malaquias Quatro Diz que Antes do grande Terrível dia Do senhor Ele mandaria Elias Então nós Encontramos Essa passagem Na bíblia O encontramos Cinco vindas De Elias Não Elias O homem O ministério De Elias O espírito Que era o espírito Senhor Elias mesmo Diz Bita Os moradores De Gileades Depois O espírito Veio Em porção Dobrada Sobre Eliseu E ele seguiu Inclusive Fez em dobro Os milagres E depois Por terceira vez Sobre João Batista Como está em Lucas 17 Capítulo 1 Verso 17 Diz que João Vem no espírito E virtude De Elias Preparando O caminho Do senhor É Você O encontra Você encontra Aqui em Malaquias 3 O ministério De João Está bem claro O ministério Que veio Preparando O caminho Do senhor No capítulo 3 De Malaquias Diz Eis que eu Envio O meu Mensageiro Que preparará O caminho Diante de mim E de repente Virá Ao seu Templo O senhor A quem Vós Buscais E o Mensageiro Da aliança A quem Vós Desejais Eis que ele Vem Diz o senhor Dos exércitos Mas ele Diz Em verso 2 Diz Mas quem Suportará O dia Da sua Vinda Quem Subsistirá Quando ele Aparecer Porque ele Será Como fogo Do orives E como sabão Dos lavandeiros Então vai dizer Esse é o ministério De João E foi terrível Ele bateu Duro E ele Não fez Nenhum milagre As pessoas Gostam de ver Milagres Ele não fez Milagre Nenhum Só pregou A palavra E exortou Desde o rei Governador Policial Todo mundo Não Não faltou Para ninguém Corrigiu Chamou De raça De víboras Quem Diz Quando eles Vinham Para ser Batizados Por que Vocês Estão Aqui Quem Vos Ensinou A estar Querendo Fugir Da ira Divina É melhor Vocês Produzir Frutos Diz Digno De arrependimento E Ele Preparou O caminho Do senhor Ele Tinha Um Pequenino Grupo Que Permaneceu Com ele E que Ele Pôde Entregá-lo A Cristo Imagina Você Era Pouquinhos E ele Diz Para eles Agora Eu vou Diminuir E ele Vai Crescer Eis o Cordeiro De Deus Agora Aqui Malaquias 4 Fala Do dia Quando a Terra Será Queimada E que Não vai Sobrar Raiz Nem Ramo Logo Diz Para Vós Que Temeis O Meu Nome Nasce O Sol Nascerá O Sol Da Justiça Muito Importante Irmãos O Temor De Deus As As Pessoas Têm Grande Conhecimento Das Escrituras Mudar Até Na Bençagem Mas Não Tem Temor De Deus Elas Dizem Eu Sei Que É Verdade Mas Eu Vou Viver Assim Mesmo Elas Não Têm Temor De Deus Mas Para Vós Que Temeis O Meu Nome Nascerá O Sol Da Justiça A Pessoa Ter Respeito Pela Palavra De Deus Então Deus O Dará Graça Então É Aqui em Malaquias 4 Ele faz Menção É É De Moisés Que veio com a lei Mas Então Logo Diz Mas Eu Enviarei Diz Eis Que Eu Enviarei O Profeta Elias Antes Que Vem O Grande Terrível Dia Do Senhor Então Esta É A Promessa E Ele O Tem Enviado Aqui Nas Palavras Do Próprio Senhor Jesus Está Dizendo Aos Discípulos Que Haver Dias Que Vocês Não Vão Me Ver Aqui Em Outras Palavras Ele Está Dizendo Isto Haver Dias Que Eu Não Vou Estar Aqui Com Vocês E Vocês Vão Ouvir Pessoas Dizendo Olha Ele Está Aqui Olha Vem Vem Cá Da Nossa Igreja Olha Aqui Na Outra Olha Aqui Na Outra Mas Vocês Não Sigam Eles Será Como Relâmpago Uma Coisa Rápida E Ele Continua Dizendo O Profeta Diz Que Haveria Um Tempo A Bíblia Diz Em Zacarias 14 7 Que Haveria Um Tempo Que Não Seria Nem Dia E Nem Noite Seria Um tempo Assim Uma Penumbra Mas Que No Entardecer Haverá Luz Isto é Uma promessa Que o mesmo sol Que um dia Saiu no oriente Brilharia no ocidente Isto é Lá no oriente Para os judeus E ele viria Manifestar-se No ocidente Ou seja Para o mundo gentil Todo Na verdade Teria que ser No ocidente Porque América Tem o seu lugar Na verdade Quando você Ver Quando você Ver as pessoas Falando mal Da América Lembre-se Ela é o Israel Do novo testamento Ela vai ser destruída Mas ela não se levantou Por acaso Ela não se levantou Por acaso Deus a levantou Deus enviou Cristãos ali Naquele lugar Com desejo De uma liberdade Religiosa Por incrível Que pareça Por incrível Que pareça Ainda hoje Com toda A condição De caída De queda Que está a América Eles mantém Aquele princípio Liberdade religiosa Estava ouvindo O presidente Que a imprensa Fala muito mal dele Mas ele estava dizendo Estava em uma mensagem A dele na internet Dizendo assim O nosso povo Não adora O governo Adora a Deus Tem outras coisas Boas que eu ouvi ele dizer Eles não adoram A política Eles adoram a Deus E nós Nunca Ele disse A gente A expressão dele Nunca vamos tirar A liberdade Das pessoas Para adorar a Deus E é verdade Pessoas Não são livres Ainda Damos graças A Deus Que também Até agora Nosso país Tem liberdade Apesar de todas As mazelas Horríveis Temos liberdade Para adorar a Deus Você só não adora Se você não quiser Se você não quiser Passar a noite Aqui orando Não tem problema Até porque As paredes são Meia grossas Não vai perturbar Os vizinhos Podemos adorar a Deus Podemos na praça Fazer culto Podemos distribuir folhetos Nos bairros Podemos fazer qualquer coisa Podemos visitar Cada casa Na cidade Deixar uma literatura Para as pessoas Não tem problema Na verdade As pessoas não creem Porque Há incredulidade E as vezes Nós achamos Difícil pescar Onde há pouco peixe Nós queremos jogar Jogar o anzol E já pegar o peixe Logo É pouco Mas olha Ontem ainda vi Lá no culto Duas jovens Levantando as mãos Com lágrimas Lá no bairro No aeroporto Levantando as mãos Com lágrimas Para aceitar O Senhor Jesus E Então Esse é muito bonito E o irmão Ali também Dizendo para mim Estou esperando Esquentar um pouquinho Que eu quero se batizar Não é o irmão João Então Nós vemos Deus ainda está Salvando alguém Mas Mantendo aqui O nosso assunto Então Vivemos Nos dias Da última Mensagem A última Voz de Deus Na terra O último sinal Que foi dado A Abraão Conhecendo o coração De Sara Teria que ser Manifestado Nesse dia Para o mundo Todo Isto é Identificação Do ministério Do filho do homem De Cristo Nunca houve Antes Do Senhor Jesus E Nem depois Do Senhor Jesus Somente agora Na voz Do sétimo anjo Que é o ministério Do filho do homem Que é como nós ouvimos agora Na pequena Pedaço da mensagem Que ouvimos Dizendo Ele fez mais Aqui em Jeffersonville Porque ele disse Que aconteceria Seria maior As obras Nesse tempo E ele tem feito Aleluia Então ele segue Dizendo Que Assim será No dia em que O filho do homem Se há de manifestar Ele falou Então De um dia Futuro Da manifestação Do filho do homem Mas eu quero ler Porque eu quero Ver se eu concluo Essa aqui Dessa mensagem Festa das trombetas Mombrana Dizendo aqui A mensagem Está além De Pentecoste Ou dos Pentecostais Vamos dizer assim E também Mombrana usa a expressão Aqui Pentecoste Mesmo A mensagem Agora Se eu viesse Com a mensagem De Pentecoste Eu estaria Na era de Laodiceia Isto Não Estaria certo Evidente Que Está se referindo Pentecoste No sentido Da manifestação Da última manifestação Dos dons Que foi derramado Na rua Azusa Que é O nascimento De Laodiceia É a sétima era E a mensagem Veio No final da era Agora A mensagem Desse dia Ela está No fundamento Dos apóstolos É claro Mas não é Um retrocesso Não é Não diria um retrocesso Mas não é Voltar lá É estar Nos pés Firmado lá Mas com a cabeça Porque é uma mensagem De preparação Lá era o nascimento Da igreja Hoje é A conclusão Da igreja É o encerramento Então Há uma mensagem Hoje Há uma mensagem De conclusão De selamento Aqui Ainda que a mensagem Em Pentecoste Ela selou Para os judeus Foi o encerramento Da dispensação judaica Porque ele veio Para os seus E depois a porta Se fechou para eles Mas abriu-se A porta Através Do apóstolo Paulo Pedro abriu a porta E Paulo seguiu A porta Se abriu Para o mundo gentil Mas então Ele disse Não é Eu não vim Com a mensagem Pentecostal É a mensagem Da preparação Da noiva Ele diz mais Deus Deus nunca Trabalha Com mais de uma Pessoa Cada vez Ele nunca Vem com dois Profetas Ao mesmo tempo Deus Pode tomar um Deus pode Tomar um Homem Em sua mão Tomar um Em sua mão Ele não Lida Com você E com a sua Organização Ele lida Com você Então Ninguém tem O direito De dizer assim Ah Minha igreja Não Ele está trabalhando Com você E você Não é a igreja Que vai responder Por ti É você Que responde Se a palavra Está sendo pregada Ainda que Todos não creiam Eu não vivo a palavra Você tem Obrigação De viver Ah Você pode dizer assim Mas é É assim mesmo A nossa igreja As pessoas Estão vivendo Nesse nível Você não tem Que viver Nesse nível Você tem que viver No nível Que Deus Tem que mostrar Do que é a verdade Você deve E você precisa Viver no nível Que Deus tem Te dado Você não é Um seguidor De um outro Você segue A Cristo Você está entendendo? É Estava falando Essas Fui com o irmão Herto ali Fazer uma visita Ali no irmão Osinho Madruga E irmã Vera Essa semana E estava conversando Com uma senhora Vizinha ali E ela Muitos anos Ela 44 anos Ela disse que Ela aceitou o evangelho E ela Uma senhora Com aparência cristã Uma senhora Pentecostal Assim Cabelo Roupa E eu disse Mas a senhora Sabe que há 40 anos Atrás Não era assim Não é assim Como muita igreja Hoje As mulheres Todas se vestiam Como você está se vestindo Ah, mas Deus me livre Ela disse Eu Nunca vou mudar Tomara que ela Veja a palavra A gente falou um pouco Ali orou por eles Mas então Estava observando Que é raro Você ver Entre o povo Pentecostal A não ser as senhoras Mais de mais idade Que mantém aquilo Como uma coisa Particular Delas Porque a igreja Em si Caiu Liberou Tudo Mas A palavra Permanece a mesma Jesus Cristo Permanece o mesmo Então diz o profeta Encontramos em Malaquia 17 Jesus diz Que quando ele vier Nesses últimos dias Lucas 17 30 Encontramos que Jesus disse Como aconteceu nos dias de Ló Assim será na vinda Do filho do homem Quando o filho do homem Estiver sendo manifestado Você sabe Manifestar-se é Dar-se a conhecer Se apresentar Fala A Bíblia fala da manifestação Do filho do homem E também fala da manifestação Dos filhos de Deus Deixa eu dizer isso pra você Sem essa mensagem Os filhos de Deus Não se manifestariam Essa mensagem Que desperta A semente de Deus Pra esse dia Eu vou ler aqui Na frente Mais um pouquinho Você vai então Entender melhor O profeta O que você está dizendo Ele diz aqui Agora Ele tem sido revelado Através de sete eras Da igreja Através das eras Da igreja Como filho de Deus Era o tempo que não havia profeta Era Deus O Espírito Santo Na igreja Trabalhando Sem profetas A Bíblia diz A Bíblia diz que Israel Esteve também Por muito tempo Sem profetas Sem ensinamento E que por isso Cada um se desviava Pelo seu próprio caminho Também o mundo Viveu assim Denominações se levantaram O homem Com a sua Sagacidade Com a sua inteligência Formou igrejas Mas tinha que haver No final No encerramento A mesma mensagem Ou a mesma dose Que foi dada aos judeus Sendo dada também Para o mundo gentil Então ele diz Deus Sendo um espírito O Espírito Santo Ele se revelou Nas eras da igreja Como Como o Espírito Santo Entre as pessoas E então De acordo com Lucas 17,30 Ele disse Como aconteceu Nos dias de Sodoma Assim será Na vinda Do fio do homem Agora Ele estava lendo A mesma Bíblia Em Gênesis Que nós lemos Em Sodoma O que aconteceu? O que aconteceu Em Sodoma? É somente Você vê A nossa sociedade Os costumes Que tem acontecido Isso era Sodoma Tudo que você pode olhar Na sociedade Na condição Do mundo Chamado moderno É A manifestação Do Espírito de Sodoma E isso está Dentro das casas Está dentro da igreja Está por todo lado Um domínio Do Espírito de Sodoma Mas É nesse dia Também Da manifestação Do filho do homem E consequentemente A manifestação Dos filhos de Deus Porque ele diz Que os filhos de Deus Se manifestariam E eles tem que se manifestar Eles tem que aparecer O profeta Segue dizendo aqui No parágrafo 99 100 Agora ele diz E o anjo Ou o homem O profeta diz anjo Depois diz o homem Por que Sara Se riu Em seu coração Bombrana diz O homem O anjo O anjo Ou o homem Na verdade Eram dois anjos E Deus Na forma de homem Mostrando que também Assim seria no final E Abraão Teve o discernimento Para ver entre três Que um era o Senhor E recebê-lo Na sua casa E alimentá-los Aleluia Porque você Geralmente recebe Aquilo que você Acha que é bom E Abraão Olhando Diz Meu Senhor Pode sentar aqui Já vou buscar água Para lavar teus pés E já foi lá Falou para Sara Amassar farinha Preparar Um bom pão E ele já mandou Seu servo Lá matar o bezerro Alguém Agora Podia dizer Mas Deus Deus Para vir ter conosco Se vestiu de carne Se tornou semelhante A nós E ele diz O profeta diz aqui Por que ela se riu Pensando que isso Não pode ser Você sabe Quando uma promessa De Deus Começa a demorar As pessoas Começam a voltar Atrás Eu imagino Que Sara Deve ter saído Com muita expectativa De Sodoma Ou quero dizer Perdão Saído com muita expectativa De a terra de Ur Sara não estava em Sodoma Deve ter saído Com muita expectativa Porque Abraão Disse que agora Eles iam ter um filho Deus tinha falado Com ele Que ele ia ter um filho Era um tanto Já difícil Porque ela já estava Com 65 anos E a Bíblia diz Que ela tinha passado A idade Mas passou-se Um ano Dois anos Cinco anos Dez anos E nada aconteceu Quinze anos Vinte anos E ele só ficava mais velho Você sabe Por isso Abraão É chamado Pai da fé Fé É quando você pode Crer contra a esperança É quando você Realmente Pode se manter Firme Mesmo Diante das impossibilidades Ele só podia Crer Que Deus Faria aquilo Eu imagino Que Sara A Bíblia não conta Toda a história Mas Eu imagino Que Sara Deve ter dito Não chega Os problemas Que estamos passando Problema com os Rebanhos Problema com o nosso Sobrinho Que já se separou De nós Agora aparece Esse pregador Esses Três pregadores E agora Estão dizendo Que agora Sim Agora Se ele falou Há 25 anos 24 anos E não aconteceu Nada Agora está dizendo Que agora vai acontecer Ela riu Era Era tão Fantástica A promessa Que ela riu Lá atrás Sozinha Entre si Diz a Bíblia Não deu uma gargalhada Mas Aquele homem Deus Sabia que ela estava rindo E perguntou para o Abraão Por que razão Ela está rindo O profeta diz Estão vendo Um homem Em carne humana Como um profeta Todavia Era Elohim Discernindo O pensamento Que estava No coração De Sara Detrás dele Jesus disse Que como aconteceu Nos dias de Ló Assim será Na vinda No fim A vinda Do fim Do mundo Você sabia E você e eu Estamos caminhando Aqui No fim Desse sistema Ele está Agonizando O profeta Pregou a mensagem Dore de parto E disse A terra está gemendo Para dar a luz A nova terra Toda essa podridão Se engano Tudo isso Será Enterrado Queimado O lixo Será todo Queimado Conforme Aqui as quatro Os santos Caminharão Sob a cinza Dos ímpios Vê você Quando o filho Do homem Estiver sendo Manifestado Vê você Aleluia Não tenha O melhor Não tinha Tido isto No decorrer Da era Estão vendo A perfeita Continuidade Da escritura Aqui estamos Vivendo Nisto Os mistérios Até mesmo O batismo Em nome Do senhor Jesus Longe Da ideia Dos Unicistas E estas Outras Coisas Como o Espírito Santo Trouxe isto E mostrou Perfeitamente E o verdadeiro Batismo Do Espírito Santo O sinal E tudo Colocou isto Em posição Como ele Colocou Em cada Reformador E tudo Exatamente Vejam Bem diante Dos nossos olhos Nossos próprios Olhos Isto Não está Em um canto Isto É mundialmente Conhecido Jesus O Filho De Deus Revelou-se Por meio Das escrituras Malaquias 4 Que nós lemos Lucas 17 30 A Hebreus 13 8 Jesus Cristo Mesmo Ontem E hoje Eternamente Fazendo Esta escritura Que foi predestinada Para este dia Como foi Para aquele dia E para todos Os outros dias Viver E crer nisso É Foi para os outros dias Viver Ponto E Crer nisto É A evidência Do Espírito Santo É o parágrafo 101 Final Crer nisso É A evidência Do Espírito Santo Ha Você vai falar isso Para um pentecostal Bem, ele nem sabe o que é o Espírito Santo Ele pensa que o Espírito Santo É enrolar a língua Não Existe um verdadeiro dom de língua O que é muito raro também Entre os pentecostais Tem lá Tem dom sim Tem Mas a maioria É imitação E até Tem uns lá Uns não A maioria Ensinam Já no meu tempo Quando eu estava lá Há 40 e tantos anos Ensinando a falar a língua Tem nada de Espírito Santo Mesmo o dom verdadeiro Não é o batismo do Espírito Santo É um dom Que Paulo disse Que não deve ser Usado Se não houver intérprete Mas Se não houver intérprete Calado Paulo disse Que preferia falar 5 palavras Na língua inteligível Do que falar 5 mil Numa língua estranha Porque ele não vai aproveitar nada Então Isto é a Bíblia Mas Como eu disse Você dizer para um pentecostal Que a evidência De receber o Espírito Santo É que ele crer nisso Eu recebi o Espírito Santo Quando eu criei lá Logo depois que eu criei E tive manifestações De falar a língua E a prova Que eu recebi o Espírito Santo Que a mensagem chegou Alguns meses Para mim depois E eu criei Na mensagem Eu me preocupava Depois Que eu não conseguia Falar a língua Quando eu criei Eu via as pessoas Falando a língua E eu não conseguia E no dia No dia até que eu me batizei Nas águas Em pai e filho do Espírito Santo Eu falei línguas Sem nem saber O que era falar língua Fiquei bêbado Tivei que me arrastar Para fora da congregação Porque era muito pequena Eles tinham dado a ceia Lá E eu fiquei perdido Eu estava criando bêbado E Logo a mensagem chegou E eu criei na mensagem Porque A evidência Do Espírito Santo É isso aqui Diz o profeta Vou ler de novo aqui E Crer nisto É a evidência Do Espírito Santo Crer na manifestação Do filho do homem Hoje Através de um profeta A manifestação Não do homem Não é o irmão Brana Que foi manifestado Foi Jesus Cristo Manifestado Através Do irmão Brana Não é o nosso irmão Mas Jesus Cristo Fez mais obra Através dele Nesse tempo No seu ministério Do que fez lá Na Galileia Porque ele prometeu Que o que crer em mim Fará as coisas Que eu faço E Maior do que essas João 14 e 12 Não Aleluia Ele segue dizendo então Qual é a verdadeira evidência Jesus disse Que creiais Que eu sou E ele é a palavra É aqui Parágrafo 103 É Qual é a verdadeira evidência Jesus disse Que creiais Que eu sou E ele é a palavra Que creiais Hoje Que é Jesus E não o homem Não é o ministério Do irmão Brana É o ministério De Jesus Cristo No irmão Brana Trazendo-nos A palavra A verdadeira palavra Não ideias de homem Não Brá, brá, brá De homem Não O assim de o senhor Ele segue então Dizendo Agora Agora Esses atos Malaquias 4 E tudo isto Hebreus 13 8 Jesus Cristo Mesmo ontem e hoje Eternamente Ele permanece Eternamente A palavra Ele permanece Eternamente A palavra A palavra Manifestada Isso é exatamente O que ele declarou Os profetas Um profeta Não quer dizer Apenas um Um vidente Ou que prediz Coisas Não A profecia Não Quer dizer Um revelador Da palavra Que está Escrita Ele vem Revelar Aquela palavra A pessoa lê Ah Pois é Não sei Vamos falar Com o professor Fulano de tal De teologia Vamos ler o livro Tal Não Não Um profeta Revela a palavra Amém Agora Sabemos Que ele Está conosco Cremos nisso Vocês estão Vendo a sua Palavra Manifestada Hum Ele pergunta Vocês estão Vendo Por fotografias Por escrituras Por declarações No céu A nuvem Columa de fogo Sobre a cabeça Do profeta Tudo mais Que ele disse Nenhuma só vez Falhou Tudo mais O que ele disse Nenhuma só vez Falhou É a sua palavra Sendo manifestada Para esse dia Segue aqui O mensageiro Ainda dizendo Diz aqui Eu vou Saltar um pouquinho Aqui Diz ele No 128 Note Apocalipse 10 1 ao 7 Todos os mistérios Deverão ser Revelados A noiva Pelo mensageno Da era de Laodiceia Ele não disse Que tem que ser Revelado Até o final Você vai ver Nessa própria mensagem Que ele disse Que o sétimo selo Não foi revelado Alguém tem Uma bíblia De versão Revisada Ele pergunta Vocês tem Vocês notarão Que lá diz O anjo E entre parênteses Águia Eu creio que ele está Falando da bíblia Scoft Scofield É No rodapé Da bíblia Ele diz Lá vocês vão ver Que está entre parênteses O anjo Águia Estão vendo? Aham Estão vendo? Ele pergunta de novo O mensageiro O anjo mensageiro A igreja de Laodiceia Veja Um apocalipse 10 1 ao 7 Ele disse Que é isto Naquele dia Ele ouviu descer E ele comeu o livrinho Amém O livrinho é dado Ao mensageiro O sétimo anjo Alguns aí Estão comendo o livrinho Não é? Você vê cada Balbuja Cada coisa Eu vi homens Eloquentes Dizendo assim Olha O irmão Brana Só pregou Apocalipse 10 1 ao 7 Do 8 ao 11 A noiva que prega Ah porque João Comeu o livrinho João representa a noiva Não O mensageiro Comeu o livrinho E profetiza Para a noiva Vê Naquele dia Em que ele O viu descer Ele comeu o livrinho Ele pôs um pé Sobre a terra E o outro Sobre o mar E jurou Por aquele Que vive Para tudo sempre Que Não haverá Mais demora Isto é Quando isso Acontecesse Quando o mensageiro Fosse manifestado E quando ele O fez Sete trovões Fizeram suar As suas vozes E quando os sete Trovões Fizeram suar As suas vozes João disse Que ele estava Para escrever Aponte a escrever E disse Não escrevas Desenvolvendo Estão vendo Ele cenou isto Você vai ver Coisa Eu até li isso aqui Ali na reunião Você vai ver Coisas Que as vezes A pessoa tropeça Por exemplo Aqui mesmo No capítulo No capítulo 45 Da mensagem Essa mensagem Aqui A festa Trombeta Diz Agora Os mistérios Ocultos De Cristo Foram Totalmente Revelados Nos sete selos Parassem aqui E foi E foi Mas agora Deixa eu ler aqui O 176 Veja O que diz aqui O sétimo selo Não foi aberto ainda Vocês o sabem Isto é a sua vinda Está vendo? Então Foi revelado? É revelado por Cristo Mas será dado Na hora certa Há algo para acontecer Então Você não pode se assustar Só com um parágrafo Você tem que juntar Toda a mensagem Prosseguindo aqui Já Vamos concluir aqui Então Eu quero Eu quero ler aqui Na outra mensagem Então Ele disse que Eu quero Vou ler aqui Da mensagem Nomes Brasfemos Mensagem Nomes Brasfemos No parágrafo Essa aqui não tem parágrafo Página 10 Diz aqui O mensageiro Aleluia Ele diz aqui Então Assim É quando Cristo e a igreja Se tornam um Não há Gamassa No meio Não há nada No meio Apenas Deus E a pessoa O que Significa? Ele está fazendo Uma comparação Uma alegoria As pedras Que foram feitas As pirâmides Ele disse Ela não tem Gamassa Não tem nada Ela é cortada E uma encaixa Sobre a outra Ele disse Assim é quando A igreja Não há nada No meio Você não é trazido É bom que alguém Pregou para nós Um dia É bom que você Ouviu um dia A palavra Mas você tem que Vim por si mesmo Você não pode Ser mantido Ali seguro Preso Por um cimento Amarrado Não Você está ali Livre Eu estava lendo Essa semana Mombrando Dizendo Eu preferia Ter uma igreja Só com umas 50 pessoas Mas que tenham Nascido de novo Que tenham Tido um encontro Com Deus Quer dizer Nada de Argamassa Nada de Alguma coisa Segurando Você está ali Porque você Crê Porque você Realmente Tem encontrado A resposta De Deus Ele diz aqui Então Diz ele Você notou isto? Você notou isto? Foi na sétima Quando ele veio Falando das vigílias Das vigílias Da sétima vigília Despertou as virgens Adormecidas Mateus 25 Versos 7 Eu creio que diz A meia noite Ouviu-se uma voz Forte Dizendo O noivo está chegando Saiu enquanto Não era o noivo falando Era o amigo do noivo Era o que está Em Em Mateus 20 Verso 8 Diz O senhor Veio ao seu mordomo E ordenou ele Pagar Então Salários Amém? Essa voz Desperta A noiva Mas Em meios Que são Despertados Há aquelas Vígios nessas Que se prepararam Tudo Mas não se encheram Do azeite Na hora Que ficou escuro Elas se perderam Você sabe Essas coisas Que estão acontecendo É para escurecer A palavra Problema daqui Problema dali Voz daqui Voz dali Você tem que saber Onde você está Firmado Você precisa Ter a sua Experiência Com Deus Eu digo Para você Eu Nunca vou poder Me queixar De alguém Se chegasse A me perder Eu digo Põe nessa condição Porque eu não creio Que vou me perder Mas se eu chegasse A me perder Nunca poderia Reclamar de ninguém Porque Deus Deus não pôs Essa responsabilidade Sobre alguém Deus pôs Sobre mim mesmo E pôs Sobre você É você Sabendo Isso não é verdade Largue mão disso Se isso é verdade Agarre-se E viva isso E eu até digo Que nessa mensagem É o pior lugar Para uma pessoa estar Porque as As denominações Faz festas São grandes E tem show E mais isso E mais aquilo A mensagem Não tem essas coisas A mensagem É a palavra Vocês tem que estar ali Só por causa da palavra Não há gamassa De cimento Para te prender Nada Então ele diz Isso traz Isto as traz Desde lá Até aqui Estão vendo No decorrer dos anos Eras Ele tem edificado Uma noiva Feito uma noiva Nascer É ele que faz Feito uma noiva Nascer Gerado Uma noiva Na terra Para Cristo O mensageiro Através Do Espírito Santo O tuando Gera uma noiva A mensagem da hora Gera essa noiva Veja que Balaquias 4 Diz que ele Converterá O coração Dos filhos Aos pais Para que eu não venha E fira a terra Com maldição Da mesma maneira Que ele gera Esta noiva Ele tem gerado Indivíduos Porque Os indivíduos São pequeninas Peças Como se você Vê um automóvel Desmontado É um montão De pedaços De coisa Lá Passei hoje Numa oficina Ali Chapeação Estava vendo O Laú Trazendo A frente Esses carros Mais novos Agora Com para-choque Tudo à frente Ele colocou Ali Daí começou Tinha uns Peça uns grampinhos As pontinhas Para enganchar Ali Aí ele disse É mas não estou Achando Aqui Ah Está faltando A outra peça Está faltando A outra peça Para essa aqui Se encaixar Nela Ah sim Então Indivíduos E você vai se encaixando Com o outro E vai formando O corpo de Cristo Você precisa Daquele irmão Ali E ele tem que se encaixar Ele está fora Está faltando lugar Para você se encaixar Também Porque é com ele Que você vai se encaixar Então tem que trazer A outra peça E colocar ali Amém Então ele disse Ele tem gerado Uma noiva Mas ele gera Indivíduos Para colocar No corpo Da noiva Cada uma Dessas pecinhas Aleluia Para nós encerrar Ele diz aqui Então Com isso aqui Nós vamos concluir Glórias a Deus Ele diz aqui Ele fala Daquela Daquele sonho Da irmã Que ela queria saber Se ela tinha Um Espírito Santo E diz que Ela estava ali Ela dormiu Pegou no sono Enquanto o marido Lia o jornal Ali E ela estava ali No sofá E ela pegou no sono E ela viu Que havia Um homem Com as mangas Remangadas Assim Em cima do monte Jogando água Dentro de um De um reservatório De água Que tinha Cinco saídas Mas ele via Que Aquela sujeira Da caixa Ferviam E tudo Mas não saia Aquilo E ela Ficava olhando E o que que estava acontecendo E aquela água Não saia Em ordenada E ela estava No pé Do monte Esperando que a água Chegasse até ela E ela Disse que de repente Ele pegou um balde De mel E colocou dentro Daquela vasilha Com água E aquilo tudo Foi ordenado O profeta diz Isto é o amor Não é só a palavra Tem que haver amor Então aquilo Fez com que Aquelas cinco saídas Saíssem E chegou até o pé Da montanha Onde ela estava O mel Representava O amor fraternal Bondade fraternal Talvez você diga Eu não gosto Daquele irmão Eu não gosto Do irmão fulano Eu não gosto De tal Fulano de tal E assim algo Mas deixe que Simplesmente Alguma coisa Aconteça com ele Então O seu coração Fica partido Vê Porque você Se preocupa Com seu irmão Ele diz Por que você se preocupa Por causa do amor Veja Porque você Partiu Pão com ele Aqui no altar Como farão Como vocês vão fazer Essa noite Com o farão Essa noite Então ele diz Mesmo Há alguma coisa Mas acontece algo Isso demonstra Que o Espírito Santo Está ali Que há algo Em você O amor verdadeiro Quando você vê Você se preocupa Em fazer algo Por aquele irmão Ele diz agora De tal modo Que ela Ela veio Dali Morro abaixo Até o pé O pé Da montanha Esta água Gloriosa Estava jorrando Pelos Os morros Em cinco Córregos Cinco É o número Da graça E cada Uma Dessas Era Cada uma Dessas eras Tinha Essa pedra De confissão Os santos Estão dormindo Esperando 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 O que? Continuando Até esta era Mais breve O Espírito Santo Sendo derramado E Cristo Virá E selará A igreja Então A igreja Será arrebatada Aleluia Eu Encerro aqui Estava meditando Hoje Pensando Eu tenho Caminhado Por Quase Meio século Já como Um cristão E Batalhas Lutas Mas se você Me perguntasse Hoje Se eu tive Alguma derrota Não Muitas Batalhas Mas não Derrotas Mas eu Creio Realmente Vamos ver Algo Muito Grande Mas Com Com Certeza Você terá Um aperto Todos nós Seremos mais apertados Não é apertado Dinheiro Não é isso que eu digo É um aperto Maior do que Faltar dinheiro Nós temos Aperto Para nós Decidir em que lado Nós estamos O profeta Diz É como Pegar A flor do liro E apertar Então sai algo Dele Que serve De remédio Para acalmar Os nervos Ele diz Então Seremos Mais pressionados Porque é Através De Pressões Que nós Realmente Manifestaremos O que está Dentro de nós Eu vivo Em expectativa Eu fico Olhando para os lados Esperando algo Eu não estou Pensando assim Ah meu Deus As coisas Estão indo mal Não As coisas Estão andando Como elas Devem andar E Acontece O que acontecer Eu sei Que as coisas Estão indo Como deve ser O que nós Não podemos falhar É a nossa fé Quando Realmente Irmãos As portas Todas se Fecharem Quando já Ninguém mais Crer nessa Mensagem É aí Que as coisas Estão ficando Boas Porque é aí Que aquela Terceira etapa Entra em cena Quando ninguém Vai entrar Mas isso Será O glorioso Para a noiva Estamos Realmente Esperando Aquele momento Quando a noiva Será levada Para casa Que Deus nos ajude Vamos nos colocar De pé Vamos cantar Vamos cantar Esse hino 347 Os sete Mensageiros Já que falamos Um pouquinho Disso Naquela hora É lá maior Naquela hora Tudo nos será Dado Então Não haverá Obstáculos Amém Senhor Se hoje ouvir A sua voz Não endureçais Os vossos Corações Fique sabendo Que em todas As eras Deus enviou A voz De salvação Paulo Eirine Martim Columba E Lutero João Wesley Eu e Lhambra Estes são Os sete Mensageiros Em cada era Deus tem falado Quem deu ouvido Foi revelado E creu na mensagem Para seu dia Através dos homens Que Deus nos tem dado Paulo Eirine Martim Columba E Lutero João Wesley Eu e Lhambra Estes são Os sete Mensageiros Estamos Na última Dispensação Eis aqui A voz De salvação Ela é a verdade Que vos Liberta E também Tira Da confusão Cristo A pedra De esquina Nele Nele Não há Confusão Quem crer Na sua Palavra Não entrará Em condenação Paulo Eirine Martim Columba E Lutero João Wesley Eu e Lhambra Estes são Os sete Mensageiros Crenamos Nossas Cabeças E oremos Ao Senhor Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Sim Amém 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 Vamos orar ao Senhor Vamos colocar diante o Senhor A irmã Rosalina está desesperada pelo filho Marcos Lava três meses a saber notícias E soube que ele está preso, mas não pela polícia Preso com um grupo de traficantes E que Deus possa dar a ele uma oportunidade ainda Vamos orar ao Senhor Pai Celestial Temos, Senhor, lido a Tua Palavra Estamos vivendo aqui, Senhor Nos dias da manifestação Quando o Senhor manifestou Sua Palavra profética Através de um homem Do sétimo mensageiro O último sinal Já não haverá mais outros sinais Já não haverá mais discernimento do segredo dos corações Esse foi a visitação do Senhor Através de um homem De um profeta Pai Santo Que o Senhor abençoe Teu povo Tua igreja E que cada um dê valor a esta mensagem Que cada um coma esta mensagem Alimente-se desta mensagem Oriente-se por esta mensagem Que não a deixe de um lado Que não perca seu tempo com outras coisas Mas que abrace esta mensagem Senhor Jesus Também Pai aqui está esta mãe Em desespero por seu filho Que o Senhor ajude a ele Através da súplica Da sua mãe aqui De nós Como igreja Que ele tenha uma chance De se escapar E que ele não volte mais Depois disso A se aprisionar Que ele Depois disso Que o Senhor Dê a chance a ele ainda Que ele já teve outras vezes Mas ajeitou A não levou em conta Que o Senhor eu possa ajudar Pai O entregamos a Ti E o encomendamos Nas Tuas mãos Que o Senhor eu dê uma saída A ele Pai No nome de Jesus A entregamos Teus cuidados Pai E para a glória do Teu nome Está entregue Nas Tuas mãos Pai Oramos E encomendamos Em Tuas santas mãos Sabendo que o Senhor Pode socorrer Só o Senhor pode ajudar Há coisas que não estão A nosso alcance Apenas podemos Suplicar o Senhor Podemos interceder Pai Em nome de Jesus Que ele ali mesmo Onde está Possa clamar a Ti Possa Clamar por socorro Do Senhor E o Senhor O libertar Pai Como o Senhor Já tem feito Com outros Que fizeram isso Que perto da hora Da morte Clamaram E o Senhor O libertou Em nome de Jesus Colocamos o marco Diante de Ti E suplicamos Graça a favor dele Pai Abençoa Teus filhos Em cada lugar Ajuda nesta hora Estão vivendo Numa hora De Terrível Na terra Quando os demônios Estão soltos Quando aqueles milhões De demônios Foram soltos Como está No Apocalipse 9 É nesse dia Eles estão destruindo Fazendo tudo Que pode para destruir Mas o Senhor Prometeu guardar A sua semente Nós colocamos Nas Tuas mãos Crendo na graça Do Senhor No socorro Do Senhor Em nome de Jesus E para a glória Do Seu nome Pai É a nossa oração No nome De nosso Salvador Jesus Cristo Em nome de Jesus Que o Senhor Nos abençoe